Hum, e eu pensei que era o táxi da dona Graziella. É, o táxi estava esperando, mas eu disse pra ir embora. Porque eu vim buscar a dona Graziella pra levá-la à igreja. Ah, ela tá terminando de se arrumar no quarto, eu vou avisar. Não, não, peraí. Tem mais alguém em casa? Não, mas deixa eu avisar que a senhora chegou... Não, 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 não precisa se preocupar. A Graziella tá me esperando. Com licença. Ah, então pode ir. Você me vendeu. Vendeu a sua própria filha. Me entenda. Eu estava prestes a perder tudo e eu... Eu estava desesperada. Desesperada. O Alessandro se aproveitou disso, princesa. O que queria que eu fizesse? Que você dissesse que não. Já está muito tarde. Manoela, o táxi já chegou? Não, Graziella. O que você está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Não vou permitir que me machuque. Você não vai me fazer mal, Graziella. Você não vai roubar a minha herança. Onde você conseguiu essa arma? Com o dinheiro que eu tenho, posso conseguir o que eu quiser. Não, nem tudo, Fabiola. Não conseguiu comprar o amor. Todo mundo te odeia. Não tem ninguém que goste de você. E você tem? Mas é claro, eu tenho os meus filhos. Eles desprezam você, Graziella. Claro que não. Eu amo os meus filhos acima de qualquer coisa. Eu acho uma pena que, em sua vida patética, não tenha conhecido isso. O imenso amor de uma mãe. Cala a boca! Acaba com essa palhaçada porque eu tenho que ir para o casamento da minha filha. Você vendeu ela de novo, né? Quanto recebeu do José Luiz para que ajudasse-lhe a se casar com a Monserrat? Você é uma doente. Como pode dizer que amo os seus filhos? Tudo o que eu fiz foi pensando na minha família. No bem-estar, e sobretudo na felicidade do Demetrio e da minha filha. Mas isso é uma coisa que nunca vai conseguir entender. Sabe por quê? Porque você é uma orfã muito patética. É filha de ninguém. Não se mexa! Você é um perfeito exemplo do que é vender um filho. Você é o exemplo perfeito! Porque você foi vendida. Te venderam para Anastasia o Monte Fabíola. Para que ela criasse você como filha dela. Isso é vender um filho. Senta ali! Agora! Senta! Daqui você não vai sair até quando eu quiser. Eu tenho que agradecer que você tenha dado o dia de folga para a sua empregada. Assim podemos ficar, você e eu, sozinhas, Graziella. E conversar sem ninguém a interromper. Não poderia ter escolhido outro dia, sua ridícula. A minha filha está casando. E por sua causa não posso participar deste momento tão importante. O que será que ela usou? Qualquer vestido, com certeza. Fiquei sabendo da atrocidade que você fez, Fabíola. Mas adivinha? Por sorte, tínhamos guardado o vestido de noiva que ela usou quando casou com o Alessandro. Isso é melhor ainda, Graziella. Porque é justamente o que o José Luiz merece. Porque a noiva colocou um vestido usado. E isso combina muito bem porque ele está casando com uma mulher bastante usada também. Eu já estou ficando cansada dessa sua palhaçada. A essa hora todos devem estar se perguntando por que eu não cheguei no casamento e acima de tudo por que eu não estou na recepção. Quer saber, Fabíola? Não vão demorar para chegar. Eles não vão demorar. Não se aproxima. E me diz quem, Graziella. Quem vai vir aqui para saber se aconteceu alguma coisa com você? O seu filho? Não. Não, não acredito. Ninguém vai vir procurar você. E sabe por quê? Porque ninguém se interessa. Ninguém. E se alguém lá chegar a pensar em você? Vai se sentir feliz porque você teve a prudência de não ir ao casamento e não incomodar ninguém com a sua presença. Como você conheceu o meu tio Benjamin? Isso não te interessa. Ele ia me visitar uma vez por ano em Miami e nunca me falou de você. Nós dois nos víamos uma vez por mês. E também não me falou de você. Sério? Uma vez por mês? Eu estou vendo que eu interessava muito mais do que você interessava a ele, Fabíola. Mas ele tirou você do testamento. A você também, ridícula. Não. No testamento original ele tinha me nomeado como a única herdeira. Eu sei que o testamento do Alessandro foi declarado falso, mas eu tenho certeza que isso também foi uma armação sua. E do Medina, claro. Eu lamento decepcioná-la, mas meus filhos estão preocupados comigo. E já estão ligando para saber por que eu não apareci na festa. Inventa uma desculpa. Fala que está com dor de cabeça. Inventa qualquer pretexto para a gente poder conversar tranquilamente. Anda. Atende. Alô? Cadê você, Grazella? Estamos te esperando. Eu decidi ficar no último minuto, porque eu estou com muita dor de cabeça. Peça desculpas a todos e... A Monserrat em especial, por favor. Isso é o cúmulo, Grazella. Não existe perdão para você. Seu lugar é aqui, apoiando a sua filha nessa nova etapa da vida dela. Você disse que quer recuperar o amor dos seus filhos e faz justamente o contrário. Realmente eu não te entendo. Então, tchau. Quem era? A Carlota. Todos estão perguntando por mim. E ela decidiu me ligar. Olha, Fabiola. Eu já estou cansando dessa situação. Eu sei muito bem onde quer chegar. E o que você acha? Você vai se decepcionar muito quando descobrir... E eu não tenho a menor ideia de onde você veio. Eu não sei em que orfanato, reformatório ou lixeira você estava quando seus pais decidiram adotar você. Você está enganada, Grazella. Não é aí onde eu quero chegar. Vamos terminar com isso de uma vez. O que você está querendo? Eu quero que me deixe em paz. O fato de ter dormido com o meu tio durante toda a sua vida não faz de você merecedora da fortuna dele. Eu imagino que seus serviços tenham sido pagos e muito bem pagos. Fala que não vai insistir em pegar a minha herança e aí terminamos com tudo isso. Mas é claro que não. Essa herança me pertence. Eu não vou descansar até que esteja em minhas mãos, Fabiola. Você não tem nem a maldita ideia do que eu sacrifiquei. E sabe de uma coisa? Eu não vou ficar sem nada. Então você não me deixa a outra saída. Você não é cap... Você não é capaz de atirar em mim. Eu não preciso de uma bala para acabar com você, Grazella. Há outras formas de morrer. Não vá desprezumindo-nos.